Dondilo explica que os bispos, em comunhão com o Vaticano, eram pressionados a ordenarem os nomes indicados pelo Partido Comunista Chinês. Bispos que estavam em sintonia com o Papa, eles estavam sofrendo pressão, sim, e volta e meia encarcera um aqui, prende outro lá, e assim por diante, fazendo muita pressão sobre os bispos e os padres em sintonia com o Papa. O cardeal Dondilo considera que a renovação do acordo por mais dois anos, dando ao Papa a incumbência da nomeação dos bispos na China, possibilita que haja o caminho de uma igreja católica apostólica romana única no país asiático. Segundo Dondilo, algo difícil antes do acordo feito há dois anos e renovado agora. O governo comunista também nomeava os bispos, durante todo esse período, desde a Revolução Comunista até agora, recentemente, embora ordenados validamente, porque foram ordenados por bispos verdadeiros, mas de maneira ilícita. A renovação do acordo por mais dois anos evita a continuidade da igreja paralela na China, inclusive regulamentando a situação dos bispos que foram ordenados a mando do Partido Comunista, completou o Dondilo Scherer. E, de fato, a maioria dos bispos que tinham sido nomeados pelo governo, e, portanto, de maneira irregular, eles aceitaram a autoridade do Papa e a situação deles foi regularizada. Paulo Júnior para o JCTV.